Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneiro em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com Leandro Graz, presidente do IFAM. Vamos falar sobre preservação do patrimônio cultural. Muito bem-vindo, Leandro. Prazer imenso estar aqui com você. Parabéns. Agradecer o convite e a oportunidade. Leandro Graz, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Sociólogo, professor e pesquisador, mestre em desenvolvimento sustentável pela UNB, gestor cultural pela Organização dos Estados Ibero-Americanos e ele exerceu o mandato para lamentar entre 2019 e 2022. Leandro, como presidente do IFAM, qual o papel do IFAM? O que o IFAM faz? Luana, o IFAM é uma autarquia, vinculada ao Ministério da Cultura, que tem a missão de preservar o patrimônio cultural brasileiro. Aquilo que foi reconhecido, identificado como bem cultural do nosso país, tanto naquilo que nós entendemos como patrimônio material, que são as edificações, os centros históricos, os conjuntos urbanos tombados, tombados porque foram patrimonializados em nível nacional e também o chamado patrimônio imaterial brasileiro e, nesse sentido, nós estamos falando das pessoas, os detentores, os representantes dessa cultura viva que se expressa no forró, no carimbó, no maracatu, no frevo, na capoeira, entre outros bens culturais. Também o patrimônio arqueológico do Brasil e o IFAM tem essa tarefa. É uma instituição de 87 anos de idade que passou por diferentes períodos políticos da nossa história e sobreviveu enquanto instituição de Estado e que agora a gente vem no processo de reconstrução, de reposicionamento, de abertura, porque essa pauta do patrimônio ainda é um pouco difícil para boa parte da população. O IFAM ainda precisa se aproximar mais do povo brasileiro e a nossa missão é essa. Também mostrando que patrimônio tem a ver com qualidade de vida, patrimônio tem a ver com direito e cidadania, patrimônio tem a ver com oportunidades, com sustentabilidade ambiental, política e cultural. Portanto, é uma pauta muito importante para o país, tem a ver com aquilo que nos identifica, com aquilo que nos representa. E eu tenho essa honra de poder hoje liderar o Instituto, está presente no Brasil todo, são 27 superintendências, 37 escritórios técnicos em pequenas cidades, trabalhando em parceria com o Ministério da Cultura para relacionar também o patrimônio a outras políticas. Está sendo um grande aprendizado e uma grande alegria. Eu ouvi dizer que bateu um recorde de orçamento, é isso? Isso, a gente teve um salto bastante importante no ano passado, em especial no patrimônio imaterial. Em 2022 tinha sido investido apenas 1 milhão e 700 mil. No ano passado, em 2023, a gente investiu 23 milhões no patrimônio imaterial brasileiro. De que forma? Fazendo com que esses grupos coletivos, essas comunidades de detentores do patrimônio imaterial pudessem ser apoiadas com fomento, formação de mestres, atividades de pesquisa, difusão, popularização desses temas. Então, foi um orçamento recorde nessa pauta em especial, que faz parte de toda essa reconstrução que a gente vem desenvolvendo. Bastante desafiadora. Agora, em 2024, a gente precisa recompor esse orçamento para que as políticas tenham continuidade, a gente não tenha interrupção de nenhuma delas. Está sendo bastante interessante e a população vem reconhecendo. A gente tem tido bons retornos por parte desses grupos, principalmente, que ficaram bastante excluídos nos últimos anos. E agora, tinha muita coisa parada e agora você está retomando tudo? Essa é uma agenda que estava parada, o patrimônio imaterial. Por exemplo, o programa nacional do patrimônio imaterial não acontecia desde 2015. E nós recolocamos. A educação patrimonial, que é outra linha de atuação do IFAM muito importante, que tem a ver com a comunicação, com a informação, com a divulgação dos conteúdos, das informações sobre o patrimônio, com a criação do senso de pertencimento das pessoas em relação ao patrimônio cultural. Isso também a gente retomou. Foi lançado um edital no ano passado, selecionamos 15 projetos em todo o país. Estamos desenhando uma parceria com várias secretarias de educação. Aqui em Brasília, a gente tem uma parceria importante, fazendo com que esse processo de conexão dos jovens, das crianças com o patrimônio, esteja acontecendo no dia a dia da sala de aula. E, além também da arqueologia, que era uma outra pauta bastante enfraquecida nos últimos anos, que a gente retomou e tem investido bastante. No ano passado foram 14 milhões investidos em socialização, são receptivos em promoção de sítios arqueológicos. O Brasil tem 37 mil sítios arqueológicos cadastrados. 37 mil? É muita coisa. A gente está falando desde artefatos menores, artesanais, ossadas, elementos que remetem a civilizações antigas, comunidades que já passaram por aqueles territórios há muitos anos, até estruturas que são estruturas mais robustas, fixas, como pinturas rupestres em cavernas, que também representam a passagem de pessoas por ali. Nós temos lá no Rio de Janeiro o Cais do Valongo, que foi descoberto na segunda década desse século e hoje é patrimônio mundial. É um lugar importante da memória africana no Brasil e tantos outros que hoje a gente transforma em espaços de conexão de memória e tem para alguns municípios servido inclusive como uma fonte de renda, como um ponto de visitação turística, de presença de pessoas ali que antes não sequer imaginavam estar ali. Então tem tudo isso, é bastante desafiador e bastante coisa ao mesmo tempo. O IFA tem essas diversas atuações. E a preservação do patrimônio, então, como você falou, do turismo, ela é essencial e para a economia também do país. Por isso que a gente costuma dizer que o patrimônio é uma agenda intersetorial, ou seja, ele dialoga com várias atuações, várias linhas, várias perspectivas de cidadania, de direitos, de atuações governamentais. Então, um patrimônio preservado, seja ele material ou imaterial, arqueológico, ele representa uma oportunidade para as pessoas que estão ali, para renda, trabalho, emprego, para o acesso de outras pessoas do ponto de vista científico. No caso, sítios arqueológicos, tem muitos pesquisadores estrangeiros que vêm ao Brasil pesquisar os nossos sítios arqueológicos, entender as comunidades indígenas a partir da arqueologia, entender a formação do povo brasileiro a partir da arqueologia. Você tem, por exemplo, pequenas cidades que vivem do seu patrimônio ferroviário. A antiga estação, que hoje é um museu, é um café, é um ponto de memória, é um centro cultural. Você tem cidades como Ouro Preto, Mariana, Olinda, São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul, que se não fosse o patrimônio, seriam cidades esquecidas, pouco vistas, pouco visitadas. Então, de fato, tem esse viés da oportunidade econômica, do desenvolvimento da renda, da geração de emprego. E não deixa morrer a história desse povo. Exatamente. Eu costumo dizer que patrimônio tem a ver com as pessoas. Os patrimônios são as pessoas. Mesmo o edificado, o monumental, o físico, construído, tem a ver com a história de quem passou por ali, de quem construiu e desenvolveu aquela sociedade e a memória. Então, a gente não tem como referenciar o que nós fomos e o que nós somos sem o patrimônio de pé. É isso que o IFAM tem que fazer. Promover esse patrimônio, preservá-lo. Tem um desafio enorme, um passivo de muitos anos, principalmente em relação à restauração e conservação. Nós temos muitas edificações no Brasil que precisam ser recuperadas ainda. E aí também tem a ver com a parceria junto a estados e municípios. Ele foi um órgão federal, mas muitos bens tombados também são tombados em nível municipal e estadual. Então, a gente tem que trabalhar em parceria com os governos e os municípios, os governos estaduais e municipais, no sentido de criar uma estratégia de cooperação. A gente está agora desenhando esse sistema nacional do patrimônio, que é a responsabilidade de cada ente federado na preservação desses bens. O que não é fácil, porque você tem uma diversidade, uma distorção, às vezes, entre quanto que um Estado investe e o outro investe. Tem governos que são mais proativos, tem governos que não são tão proativos. A gente está tentando homogeneizar isso tudo. E aí é por isso que é tão importante preservar mesmo. Agora, você falou de cooperação aqui no Brasil. E cooperação internacional existe? Existe bastante. E o Brasil, inclusive, é vanguarda nessa construção coletiva em torno do patrimônio cultural. Nós participamos hoje de vários comitês internacionais, que são produtos de convenções sobre o patrimônio. Por exemplo, o Comitê do Patrimônio da Humanidade, que diz respeito ao patrimônio imaterial. O Brasil participa desse comitê, inclusive, em dezembro deste ano, 2024, nós teremos no Paraguai a reunião do comitê e os modos de fazer o Queijo Minas da Serra da Canastra serão reconhecidos como patrimônio da humanidade. Nós encaminhamos essa candidatura no ano passado para a Unesco. Nós participamos do Comitê do Patrimônio Mundial, que tem a ver com patrimônio material. O Brasil tem 15 sítios reconhecidos como patrimônio mundial. Brasília, Ouro Preto, o sítio Bulemarques, que é uma unidade nossa lá no Rio de Janeiro, o próprio Cais do Valongo. E nós temos também a participação em alguns comitês, como o do tráfico ilícito de bens culturais, que é uma articulação entre vários países para combater os roubos, os desvios, o tráfico mesmo de bens que são de posse de determinados grupos, países, e muitas vezes são capturados por contrabandistas, levados a outros países, vendidos ilegalmente. Então há uma estratégia internacional para isso. Além do Mercosul, que a gente atua bastante, a relação com os países africanos, os países lusófonos, a gente tem várias iniciativas conjuntas, com a América Latina, Caribe, Oceania também. Há muita cooperação internacional na pauta do patrimônio e o Brasil sempre foi um protagonista dessa agenda. E o olhar aumentou para a proteção desses bens contra o tráfico. Aumentou. Tem havido uma preocupação cada vez maior, até porque infelizmente isso não acabou. Houve muito tráfico de bens culturais durante o período escravocrata, durante o neocolonialismo na África, mas infelizmente isso ainda continua acontecendo e precisa ter um controle, não só do IFAM, Receita Federal, Polícia Federal, falando do Brasil. A gente está agora montando também esse comitê intergovernamental para atuar em conjunto no combate a esse tipo de crime. Sim. E, Leandro, sobre a importância da preservação do patrimônio, também existe vantagem específica em se recuperar ou restaurar esses bens, o recurso financeiro? Hoje existe um desequilíbrio entre o que nós temos à disposição para investir e o que é preciso fazer. Então, para alcançar a nossa meta e zerar esse passivo, parcerias são muito bem-vindas. A gente tem utilizado bastante a Lei Rouanet para que os empresários possam participar conosco dessa recuperação. Nós temos feito parcerias junto aos estados e municípios, como eu disse, e o IFAM também passa agora para o processo de recomposição. Nós vamos ter agora o PAC, o novo PAC, que vai realizar 139 obras do patrimônio cultural, um montante de 700 milhões de reais a serem investidos, além da seleção de mais 100 novos projetos que a gente vai elaborar para depois fazermos as obras. Então, é muita coisa mesmo. Agora, é algo contínuo. Não existe a finalização plena. Então, a gente precisa desse orçamento do patrimônio permanentemente à disposição e buscar novas fontes também. Há parcerias internacionais, a gente tem cooperações que também vêm nesse sentido, para que a gente consiga dar conta do recado. É muita coisa. São 1.270 bens tombados e todos eles precisam de restauro, conservação e bastante técnica. Zelo não é um trabalho fácil. Você recuperar uma praça comum e recuperar uma praça que é patrimonializada, que é um bem cultural, passa por processos totalmente diferentes. Então, ali você tem uma expertise específica que exige, inclusive, análise do IFAM em casos específicos também, que são patrimônios federais. Então, é toda uma rede que se constitui em torno dessa agenda. É com gente muito capacitada, muito profissional. Parte dela, dessa turma no IFAM ou nos estudos de patrimônio estaduais e municipais, no setor privado também. Leandro, que assunto interessantíssimo e essencial para a humanidade. Mas a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já aqui no nosso Papo Suprem. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, entrevistando Leandro Graz, presidente do IFAM. Estamos falando de preservação do patrimônio cultural. Leandro, mais uma vez, muito bem-vindo. O assunto está maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom falar de patrimônio, até para as pessoas poderem entender mais o que significa isso. Então, vocês estão cumprindo um grande trabalho aqui hoje. No finalzinho do primeiro bloco, você falou em 1270 bens tombados. Exato. É isso mesmo. É isso mesmo. O Brasil, ao longo desse tempo, desde 1937, quando no governo Getúlio Vargas foi criado o ISFAM, que era o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vem identificando e reconhecendo determinados bens culturais como patrimônio nacional. O termo tombamento é o termo que se utiliza para falar de quando isso acontece. É um termo que remete à origem portuguesa, do livro do tombo, da torre do tombo em Portugal, que é onde a coroa guardava aquilo que havia de mais precioso para ela. E a gente importou esse termo para falar da patrimonialização do patrimônio material. Então, nós temos cerca de 1270 bens tombados, desde acervos específicos, peças, obras de arte, bens integrados a edifícios, como painéis, até edifícios mesmo, inteiros, como palácios, museus, teatros, igrejas, casarões, chegando a conjuntos, sítios inteiros também tombados, centros históricos, como de Olinda, de Ouro Preto, Brasília, que é o maior conjunto urbano tombado do mundo, tem todo um regramento específico. E quando a gente fala da patrimonialização e do tombamento, cada bem exige uma regra específica para ser preservado. Por exemplo, no caso de Brasília, nós temos um tombamento de escalas, das escalas monumentais, gregais, entre outros, que dizem respeito à forma como a cidade se organiza. No caso do tombamento de Ouro Preto, tem a ver também com o estilo de construção, que é um estilo colonial. Mas é a cidade toda? Parte dela, uma boa parte. E aí, a cada processo de tombamento, a gente define o perímetro daquilo que está sendo preservado. Passado o perímetro, não tem necessidade de preservação, porque aí já são áreas um pouco mais flexíveis. E o IFAM, em cada tombamento, principalmente de cidades, conjuntos urbanos, faz uma norma. Então, existem portarias que foram editadas para dizer o que é viável, o que não é viável, quais são os regramentos, para que moradores, empreendedores, aqueles que vivem e usufruem do espaço, possam cumpri-las, cumprir essas normas. E assim, a gente não tem a descaracterização dos valores históricos e culturais que permitiram aquele tombamento. Então, de forma muito prática, você tem uma cidade de tombamento histórico com caráter colonial. Dificilmente vai ser autorizado ali, aliás, não vai ser autorizado ali um edifício de 30 andares que vai quebrar aquela paisagem, que vai descaracterizar aquele modelo construtivo. E aí, cada sítio urbano ou cada bem cultural tem o seu tipo de tombamento, seja ele histórico, de belas artes, arquitetônico, que identifica o valor que aquilo carrega. No caso do patrimônio imaterial, aí é um outro processo, a gente chama de registro, a gente não fala tombamento, então os bens culturais e materiais como os modos de fazer o queijo, o ofício das banhas do acarajé e outros 50 que nós temos, são registros identificando-os como patrimônio e criando para cada um deles um plano de salvaguarda. A gente cria uma estratégia de preservação. Por exemplo, no caso do forró, das matrizes do forró, o que tem a ver com a salvaguarda do forró? Então, formar novos mestres, formar novos artistas, difundir o forró, fazer com que as informações a respeito do forró cheguem à população de forma geral e ele se perpetue ao longo da história. Por isso que a gente patrimonializa, para que aquilo não suma, para que aquilo não desapareça e continue sendo referenciado. E como é que o IFAM faz a classificação, a definição dos bens que vão ser tombados ou não? Muito boa pergunta, porque não é uma decisão exclusiva do IFAM. Todo tombamento ou registro, toda patrimonialização, parte da sociedade. Não é o IFAM que decide voluntariamente o que vai ser ou não reconhecido como bem cultural brasileiro. Em geral, vem de uma entidade, de um grupo, de uma comunidade, de uma pessoa ou de um ente público, solicitando ao IFAM aquela patrimonialização. Daí, inicia-se um processo. Um processo administrativo, técnico, que vai culminar com a patrimonialização, que não é feita pelo presidente do IFAM, mas por um conselho consultivo, formado por pessoas de notório saber. Nós, inclusive, refundamos agora o conselho consultivo, colocando pessoas de várias regiões do Brasil. É um conselho majoritariamente feminino, com representação negra, indígena, de diferentes lugares e formações também. Arquitetos, antropólogos, urbanistas. Até para ser o mais inclusivo possível. Perfeitamente. Para que aí seja a cara do Brasil. Sim. E a gente possa também ter diversidade de concepções. Portanto, é assim que se dá até chegar ao tombamento ou registro. A gente inaugurou agora, Luana, em novembro de 2023, uma estratégia que é a do tombamento dos quilombos. Os quilombos brasileiros já foram automaticamente tombados pela Constituição de 88, no artigo que trata disso, o artigo 216. No entanto, nunca houve uma iniciativa do IFAM para fazer isso valer. A gente, no ano passado, editou uma portaria que mostra o passo a passo para que os quilombos, já cadastrados pela Fundação Palmares, possam determinar o que para eles é referência cultural e, portanto, precisa ser preservado. A gente, por exemplo, está recebendo agora de alguns quilombos o pedido para o tombamento das suas casas, das suas igrejinhas, por vezes, as expressões culturais que estão naquele quilombo. E agora a gente inicia esse processo, que é um processo bastante desafiador, porém importante e necessário, até como reparação histórica do Brasil. É um país escravocrata, gerança colonial, violenta e agressiva, com muitas violações de direitos, que nesse momento, através da política cultural, especificamente do patrimônio, faz, dá um passo de reparação histórica e valorização dessa cultura de matriz africana. É importante. Exatamente. Agora, como é que vocês conseguem no IFAM fazer esse equilíbrio entre o desenvolvimento urbano, essa expansão, sobretudo, da indústria imobiliária? Como é tudo isso? É um desafio importante e que exige diálogo, entendimento, cooperação. Eu costumo dizer que o patrimônio não é inimigo do desenvolvimento. Pelo contrário. O patrimônio é uma grande ferramenta de desenvolvimento. Tombamento não significa engessamento e nem intransigência quanto às necessidades de adaptação das cidades, seja às novas tecnologias, aos novos modelos de transporte, aos novos modelos construtivos e, principalmente, ao dia a dia das pessoas, com acesso às pessoas com deficiência, uma cidade mais humana, mais solidária, mais acessível. Portanto, a gente tem trabalhado, neste momento, na atualização de algumas normativas de tombamento. A gente está atualizando a de Salvador. Então, Salvador é uma cidade que mudou bastante, o seu sucesso histórico mudou bastante. Então, a gente está vindo com uma nova norma para Salvador, correspondendo a essas realidades que surgiram. Diamantina, Brasília também deve inaugurar logo em breve a sua revisão de tombamento, sua revisão de normativa. E a gente tenta sempre conciliar. Agora, claro que é preciso haver uma consciência de que a preservação do patrimônio pode gerar oportunidades para a população, que não é um prédio de 50 andares que representa o desenvolvimento, mas, muitas vezes, a valorização dos moradores de um centro histórico, muitas vezes, a criação de empreendimentos, principalmente pequenos negócios, que vão estimular a economia local. A gente ainda tem uma ideia de desenvolvimento muito eurocêntrica ou muito vinculada a uma concepção de destruição do que é clássico, do que é tradicional, do que é mais antigo, do que é base, como se aquilo tivesse que ser descartado. Enquanto que vários países estão dando exemplos do contrário. A gente vai, em especial a Europa, e visita cidades históricas e fica deslumbrado como conseguiram preservar. Você vai, por exemplo, na América Latina, cidades como Lima, Cusco, lá em Machu Picchu, você visita, nossa, que coisa fantástica, turismo, desenvolvimento econômico e preservação do patrimônio. Então, não precisa a gente só olhar para o norte do mundo, no sul do mundo a gente também tem bons exemplos de como o patrimônio promove o desenvolvimento. E a gente precisa empregar essa visão no Brasil. E eu estou em diálogo permanente com empresários, prefeitos, governadores, empreendedores de forma geral também, para mostrar isso. Investir num centro histórico é uma forma muito importante de geração de renda e, ao mesmo tempo, de preservação da memória. E essa preservação, até de forma prévia mesmo, como é que vocês conscientizam a população? Essa é uma tarefa importante e difícil, porque há um conflito histórico entre moradores de centros históricos e o IFAM. Em que sentido? No sentido de que o IFAM não deixa, de que o IFAM não autoriza, de que eu quero mexer na minha casa, o IFAM vai brigar comigo, vai me atuar, vai me multar. Bom, tudo bem. Nós temos esse papel fiscalizador, o IFAM tem, inclusive, poder de polícia para poder evitar a degradação e destruição de patrimônio. Certo. Neste momento, nós estamos fazendo uma grande aposta, nós estamos fazendo um grande programa, que é para atender essa população de baixa renda, em especial, que não tem acesso a um arquiteto, que não tem acesso a um projeto, para poder mexer e melhorar a sua casa. É um programa chamado Canteiro Modelo, é uma iniciativa de assistência técnica gratuito para pessoas de baixa renda em centros históricos. E por suficientes. E por suficientes. Certo. Que é o que a gente pode atender em caso de imóveis particulares. Somente nesse caso. Somente nesse caso. Porque também não faria sentido a gente despender o orçamento público de uma pessoa que tem recursos. Que tem. É uma condição financeira. Então, perfeito. Como é que funciona? A gente se instala numa área tombada, recupera um imóvel e monta um canteiro de projetos. A universidade vem conosco, o Instituto Federal em geral, e a gente passa a mapear os imóveis de pessoas hipossuficientes, vulneráveis, até três salários mínimos, e vê o que elas precisam. Às vezes é o telhado, estabilização da casa, pintura, parte hidráulica, elétrica. E aí a gente elabora os projetos. E vem com as intervenções, contratando uma ONU de obra local, inclusive mapeando e ativando cadeia produtiva local. Isso está funcionando. A gente já começou algumas cidades. Cidade Goiás, antiga Goiás Velho. A gente está fazendo inatividade Tocantins. A gente vai começar agora lá em Salvador, Cuiabá, que é uma resposta que a gente dá para esse morador de centro histórico que não teve do IFAM nenhum tipo de entrega ou atendimento nesses últimos 87 anos. Geralmente o IFAM entrava lá, recuperava a igreja da matriz, recuperava o museu da cidade, ficava brilhando, mas do lado a casa do sujeito caindo. E a gente entende que isso é muito importante e é um direito das pessoas. E preservação de locais onde eram afetados por guerra, você acha que isso pode contribuir para a colaboração entre os povos? A gente tem alguns pontos de memória, alguns bens tombados, inclusive, como fortes, fortalezas. A gente tem alguns espaços que são espaços de memória dos conflitos internacionais. A gente preserva. Acabamos de entregar, por exemplo, lá em Santa Catarina, a fortaleza de Santo Antônio de Ratones, restaurada. Estamos fazendo outras em Pernambuco. E a gente entende que isso é importante até porque tem a ver com a nossa história. Há também uma cooperação importante, falando dessa relação entre países, no sentido da gente repatriar bens culturais que saíram do Brasil para lá, ou alguns que estão no Brasil que devem voltar dos países de origem. A gente tem agora um trabalho a ser feito em relação aos 60 anos do golpe militar de 64, para recuperar essa memória também dos traumas que a ditadura provocou. E a gente tem uma boa relação com as Forças Armadas, inclusive, porque, em especial a Marinha e o próprio Exército, têm investido muito no seu patrimônio. A gente tem conversado com os generais, com os almirantes, com o comando, para a gente ter uma estratégia alinhada e poder preservar também esses espaços, que são espaços da história, não só militar, mas do próprio povo brasileiro como um todo. No Rio de Janeiro a gente tem bastante coisa. A gente tem um patrimônio militar muito importante e essa parceria tem acontecido. E a gente vê que ela é bastante frutífera, até porque isso tem a ver com a nossa trajetória com o país como nação. E, Leandro, infelizmente a gente está finalizando o nosso papo, mas eu adoraria conversar muito mais, porque tem muita coisa para saber. Mas eu gostaria, se possível, de você dar uma mensagem para o nosso público de paz mundial com relação à preservação do patrimônio cultural? O país não é a ausência de conflito, mas é a possibilidade das pessoas serem o que elas são e terem a sua dignidade respeitada. E o patrimônio, sendo as próprias pessoas, sendo a sua própria história, tem essa força de criar senso de pertencimento, de criar identificação. E paz também tem a ver com reparação. Paz e justiça caminham juntas. E o patrimônio também tem essa função de reparar a memória, a origem, a história daqueles que foram historicamente marginalizados e excluídos, como a gente está fazendo com os povos indígenas, com os povos de matriz africana. Então, o patrimônio também é uma ferramenta de paz e de justiça. E convidar todo mundo a conhecer o IPHAN, conhecer as nossas ações, o Ministério da Cultura que voltou a funcionar no ano passado, para que se somem conosco. A gente vai ter agora a Conferência Nacional de Cultura. A participação é a base da nossa política pública. Portanto, fica aqui o convite para que vocês nos acompanhem pelas redes sociais, pelo nosso site, sejam parte dessa política tão importante para o Brasil. Leandro, parabéns pelo seu trabalho incrível. Obrigado. Obrigada pela sua presença aqui no nosso Papo Suprem. Não gostaria, mas infelizmente finalizamos aqui. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Canal 2 da NET TV e no YouTube. Acompanhe nossas redes sociais.